Pera, pera aí! Antes do vídeo começar, eu tenho uma super novidade pra vocês! Essa semana acabou de estrear a nova camiseta do canal, que se chama Natasha Panda Vintage. E ela tem esse estilo todo de peração, que nenhuma camiseta da loja tem. E o melhor, ela tem todos os personagens do canal. O Jeão, o Kao, o ET Doido, o ET Panda e até o Barney. Também tem a Tanasha e algumas frases que vocês conhecem bem, como o Tudo Bom e o Roxo Roxado. Além da camiseta nova, também tá rolando promoção até essa sexta-feira, dia 15 do 3. Hoje, todos os produtos da loja vão estar com até 50% de desconto. É muito desconto, gente! Então, avisem seus pais, corram lá no site da loja e aproveitem a promoção e comprem a camiseta nova que eu quero ver vocês usando, hein? Então é isso, bora pro vídeo! Que o brasileiro já é sem limite, isso eu acho que vocês já sabem, não é? Mas e se eu falar pra vocês que eles passaram do limite nos jogos do Roblox? Pois é isso que eu vou fazer aqui hoje, gente. Gente, eu pesquisei Brasil aqui no Roblox e eu dei de cara com vários jogos que eu tô extremamente curiosa pra jogar com vocês. Tipo esse aqui, ó. Bar Dois Irmãos Brasil, gente. Sim, um bar brasileiro dentro do Roblox. O que esperar disso, eu não faço ideia. Mas eu quero ver junto com vocês. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e bora lá! Gente, a descrição do jogo. Aqui todo dia é sexta, venha se divertir e socializar. Temos Guaraná, Espetinho, Coca e o clássico do MPB. Gente, achei chique, achei chique. Eu já treco no jogo e, meu Deus, tem um monte de gente de volta de mim, misericórdia. Mas eu tô com uma roupa muito normal, gente. Eu não vou ficar assim, não. Eu preparei uma coisa bem brasileira pra vocês. Ó o meu look. Gente, ó, Natasha de cria, isso sim. Enfim, vamos ver aqui o bar. Aqui todo dia é sexta, gente. Já tem um cachorro vira-lata aqui no início, né? Com uma moedinha, gente, uma coisa bem brasileira. Tem um cara aqui, gente, bebendo. Meu Deus, o típico bar do Brasil. Tá passando ali o jornal, gente. Jornal da noite. E vamos ver o que tá acontecendo mais aqui. Tem uma máquina, daquelas máquinas retrô, gente. Aviso do bar. Se alguma namorada ou esposa ligar perguntando por você, nossas tarifas de resposta são Acabou de sair 10 reais. Sete. A caminho 15 reais. Senão está aqui 20 e não conhecemos 30. Eles cobram realmente, gente. É mentira! Ó, tem espetinho. Peguei um espetinho, gente. Ai, eu adoro espetinho. Vocês gostam, gente? Eu amo espetinho. Peguei um guaraná aqui, né, gente? Já que tá de graça. Olha, um lugar secreto. Olha onde é o lugar secreto. Eu quero ir. Gente, eu quero ir. Eu vou seguir essa capivara. É uma capivara. Passada! Gente! Meu Deus, tem um ringue aqui. Tem dinheiro aqui, gente. Mora aí, mora aí. Mano... Meu Deus do céu, eu tô um pouco chocada. Muito legal. Realmente, tem uma sinuca. Não, melhor até as cadeiras. É igualzinha de bar brasileiro. Eu tô um pouco chocada. Tá me dando pra os trofobias ficar aqui dentro. Vamos ver o que tem mais. Tem um carro aqui, gente. Um Peugeot. Misericórdia. O que mais que tem aqui? Lixão do Jurandir. Bocão. Ok. Gente, tem um túmulo aqui. O que é isso? Credo, hein? Tem um menino com um todinho aqui, gente. Tadinho. Gente, o todinho tá triste. Ele mora na rua. Tem uma igreja. Ok. Água santificada. 50 reais. Misericórdia. O que é isso, gente? Gente, lar de idosos. Cantinho tricolor. O que é isso? Tem um cara vendendo espetinho aqui. Delícias do Abner. Abner. O que é isso? Adilson, você não consegue descartar pra um orelhão? Oxi. Tá, tem um idoso aqui, gente. Tem uns diólogos de carta. Tem um cara assistindo a missa aqui. Gente, que loucura é essa, gente? Eu, hein? Tem o Renato Lanches. Tem o Renato Lanches, gente. Gente, meu Deus, a cara do bichinho aqui. Gente, aqui, ó. É o Renato? É o Renatão, gente. Ah, eu peguei um Renatão aqui, gente. Vou comer o Renatão. Comi o hamburgão, gente. Mas vamos lá pro nosso próximo jogo, porque tem muito jogo brasileiro aqui, gente, que vocês precisam ver e eu também tô curiosa pra ver. Então, bora lá. Próximo jogo, gente, se chama Trenzinho da Alegria. Eu não tô crendo que eles fizeram o trenzinho, aquelas carretas, gente. Dentro do Roblox. Eu não tô acreditando. Gente, eu tô aqui. Eu quero entrar na carreta. Cadê a carreta? Gente, cadê os bichos dançando? Gente, tá faltando o Fofão. Ah, o Fofão tá dirigindo. Gente, igualzinho. Vocês já foram nessas carretas, gente? Eu já fui. Eu acho muito legal. A coisa mais divertida que tem é ir nessas carretas. Posso dançar, será? Eu quero virar um, gente. Como é que vira? Pera, deixa eu pular daqui. Gente, eu posso dançar. Aqui, ó. Gente, eu sou a nova integrante da carreta furacão. Não é isso. Ah, aqui, ó. Até as danças passadas, ó. Aí eles vão correndo e dão mortal. Gente, meu Deus, que loucura. Calma, eles sempre sobem em umas paredes, uns negócios assim, gente. Ah, não tem como eu mudar aqui? Não sei se eu consigo virar um coisinha. Aqui tem várias carretas. Mundo mágico. Será que aqui é pra eu colocar alguma coisa? Acho que aqui é pra eu dirigir. Nossa, eu spawnei uma. Meu Deus, eu spawnei uma sem querer. Mas eu achei muito incrível isso aqui. Deixa eu voltar lá pra carreta. Espera, carreta. Olha o Fofão aqui, gente. Olha o Fofão. O Fofão não tá sabendo dirigir essa carreta não, hein? Galera, vamos lá. Vai, Fofão, que eu vou dançando aqui. Gente do céu, só faltou as músicas agora. Vamos fazer aqui. Gente, mas tá idêntico. Tá faltando gente aqui pra jogar esse jogo. Mas onde é que isso é que a gente tá? Não sei que cidade é essa, galera. Mas eu amei. Deixa eu testar outras dancinhas aqui, gente. Deixa eu ver o que é essa dança 16. Ó, ó o estilo, gente. Nossa, de ponta cabeça, tá. Mortal. Olhar pra cima. Oxi. Tá, Mortal de costas. Gente, ó, vocês acham que eu já posso debutar na carreta furacão? Eu acho que eu já tô pegando. Não, não é só esse mortal. Espera aí, se isso aqui não é o movimento, eu não sei o que é. Ó. Só que eles correm, gente. Esses bichinhos da carreta furacão, eles correm muito. Eu não sei como é que eles conseguem correr e dançar ao mesmo tempo. Porque imagina o fôlego que tem que ter pra isso. Nossa, isso aqui é dança bem clássica, né? Mas, gente, vamos lá pro próximo jogo. Próximo jogo se chama Rua do Grau Brasil. Gente, olha a foto do jogo. Dois caras em cima de uma moto. Bem-vindo à Rua do Grau Brasil. Um jogo de dar grau de moto que vai te levar a uma experiência emocionante pelas ruas do Brasil. Ok. Vamos lá, estou aqui no jogo, gente. Olha só, Natasha de cria. Eu vou deixar ali na tela pra vocês a minha foto de Natasha de cria. Vou pedir pro editor colocar que eu tô em cima de uma moto, gente. Ó, e aqui temos as motos, então eu quero essa amarela aqui, gente. Calma aí, calma aí, que agora vocês vão ver a Natasha do grau, entendeu? Ó, só vamos, gente. Vamos acelerar essa motoca. Como é que dá grau, será, gente? Ó, gente, vocês viram? Ah, o F é freia? Tá. Como é que será que dá grau? Eu não faço ideia como é que eu posso dar grau aqui. Ah, eu acho que eu tenho que acelerar e frear. Tá vendo, gente? Tô com um menino ali, batendo. Vamos tentar aqui, vamos tentar. Não sei se vai dar certo, gente. O que tem que clicar no N? Eu não tô correndo, eu quero correr. Aí, foi, 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 foi. Aqui, gente, será que vai? Ah, não consegui. Mas olha só que jogo bonito, gente. Acho assim, os gráficos. Ah, meu Deus. Eu caí, eu caí e roubei a bicicleta do menino. A bicicleta tá andando sozinha em pé. Eu achei meio estranho. Menino, você não vai me atropelar. Ele me atropelou. Eu pensando, ele não é louco, ele tá me vendo. E ele me atropelou, mesmo assim. O que é aqui? Tem um perfil, configurações. Tem bicicleta, tem... Oh, tem que pagar, será? Quer ver que tem que pagar, gente? Olha que bonita. Nem tem nada de moto, mas eu achei bonita. Ah, é premium, eu acho. Vou colocar essa outra aqui, gente. Vamos ver se ela presta. Ó, ela já tá empinando. Nem entrei, já tá voando, gente. Meu Deus do céu. O que eu tô fazendo na minha vida? Jogando jogo de dar grau no Roblox. Não, é o fim. Olha o seu orelhão lá, gente. Faz tempo que eu não vejo o orelhão. Socorro, eu não tô conseguindo acelerar. É, pra quem gosta de tentar dirigir, esse jogo é legal. Mas no caso, né, eu não tô conseguindo. Gente, tem uma favela ali. Deixa eu ver, pera. Se eu conseguir manobrar isso aqui... É, gente, eu acho que na caixa de moto não é uma coisa que dá muito certo, né? Vamos entrar aqui. É. Eu fico parecendo mais um gato que é um motor de moto, né? Eu devo entrar na casa aqui, gente. Deixa eu entrar. Será que eu devo entrar aqui? Ah, engraçado, mas não tem nada. É, não tem nada, gente. Gente, eu acho que não tem mais nada esse jogo aqui pra gente ver. É só as moto mesmo. Então vamos lá pro próximo. E agora temos o jogo Fuja do Brasil Obby. Venha para o Brasil. Esse é um pedido de desculpa formal pra qualquer um do Brasil que pense que está prestes a jogar um jogo bom. Tá. Ok, então é um jogo ruim. Já disse. Gente do céu. O que é isso? O que é essa? Mano, que céu é esse? O que é? O que é? Ai, que susto, gente. O que é aquilo? Ai, que medo. Nós precisamos escapar do Brasil. Gente do céu. É um Obby do Brasil, literalmente. Mas que jogo maluco. Tá, vamos lá. Tem aqui umas bandeiras. Gente, que jogo é esse? Tem uns ratos. Misericórdia. Que risco. Tá, tem umas bolotas aqui com a bandeira do Brasil. Gente, olha essa minha roupa. O que vocês acharam da minha skin? Eu achei divônica, assim. Achei maravilhosa. Eu acho que eu vou mudar isso pro meu canal pra esse aqui. Vocês apoiam? Eu apoio. Tá, vamos pular aqui nesses bichinhos que estão rodando. Não estou entendendo quem é. Tem uns macacos aqui, ok. Mamaco. Tá, tem o Shrek. Será que eu tenho que adivinhar o Shrek certo? Eu creio que sim. É o do meio. Tem o Vector, gente. É o Vector esse aqui, não é? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu acho que é o do meio. Nossa, quase que é isso. Não fosse pra uma escada. Tá, temos uma escada aqui cheia de pessoas. Eu não estou entendendo. É nada. Ó, o Obby até que está fácil. Não estou achando difícil, não. Pular aqui, cortar caminho, gente. Que eu gosto de cortar um caminho, entendeu? Tentando entender. Só que é muita informação. Oxa, eu morri. Ai, gente, aquele bicho lá em cima. É até filme que eu esqueci o nome. Gente, quem é esse cara, meu Deus? Por que tem um cara aqui de papelão? O que está acontecendo, meu? É um Obby maravilhoso, de qualidade. Extremamente duvidoso. Ah, mentira. O que é aquele negócio de adivinhar? Eu tenho que adivinhar cada um. Dois mil anos depois. Ok, gente. Estou terminando aqui de adivinhar esse aqui. Meu Deus, o que tem uma plataforma girando aqui? Eu tenho que pular? Nossa, isso aqui é difícil, hein? Ai, meu Deus. Pulei, pulei, pulei. Tem o Justin Bieber. Aviso, zona especial. Tá, temos o Justin Bieber aqui. O Harry. Esse aqui é o Jungkook, gente? Não sei, parece ser. Um bichinho de desenho que eu não sei o nome. E aqui temos uma maneira do Brasil. E agora, terminamos. Anti-Bieber Zone. O que é isso? A gente chegou no Brasil? Pera, eu não entendi. A gente estava escapando do Brasil. Agora a gente chegou no Brasil? Eu não entendi. Foi nada, Justin Bieber. Não entendi nada. Mas vamos lá que temos mais jogos para ver, gente. E agora temos aqui o Homeplay Brasil. Ok. É um jogo feito em 2019. Nossa, gente. O jogo já é bem antigo. Foi refeito e contém muito conteúdo brasileiro. Ok. Vamos lá ver, então, gente. Meu Deus. Tem um cachorro caramelo aqui. Já na logo do jogo, gente. Vamos explorar. Nossa, a dicção está boa, né? Bom, eu já vi aqui que eu tenho uma carteira. E eu perdi a minha carteira. Você está fora da área safe. Tome cuidado, pois... Podem te matar aqui. Que isso, gente? Que absurdo. Tá, eu perdi o meu negócio. Eu tenho PIX. Gente, eu posso fazer PIX. Mas a taxa é do PIX. Carro, crédito... Eu tenho 500 reais, pelo menos. Gente, dá para trabalhar até, eu acho. Não tenho certeza. Bom, eu posso botar um carro? Não sei, gente. Eu não tenho carro. Eu tenho que comprar um carro, será? Gente, eu não sei. Aqui, ó. Achei, ó, a minha identidade. Você está fora da área safe. Ai, meu Deus do céu. Ó, que idade. Eu tenho 25 anos. Meu RG. Ai, meu RG. Tá, o meu celular. Nossa, é um tablet. Tem um carinha que me reconheceu aqui. Vou mandar um oi. Também tem a carteira com os meus 500. Devemos entregar esse dinheiro? Eu não. Não, não vai para mim o dinheiro, não. Temos uma mecânica aqui, gente. O que mais? Ah, que eu posso comprar um carro? Eu quero comprar um carro. Comprar dinheiro? Oxi. Gente, eu não quero comprar dinheiro, não. Banco do Bradesco. Gente, é bem brasileiro mesmo, hein? Aqui a gente está num lugar mais chique, será? Gente, eu não sei. Ó, uma sorveteria. Eu consigo comprar sorvete e sorveteria? Não sei. Um barzinho, um mercadinho, eu acho, gente. Restaurante Diamante Branco. Eu acho que eu estou na parte mais chique da cidade. É, ó lá. Tem a favela, prisão, supermercado dos gêmeos. Olha aqui, ó. O cara com uma sacola de dinheiro. Deixa eu pegar. Vou pegar. Peguei. Sai correndo, gente. Sai correndo. Não roubei. Ele que largou no chão. Gente, eu estava ali, eu catei. Eu fui ao mole. Está amanhecendo. Olha que céu lindo, gente. Meu Deus, tem um posto de gasolina. Olha lá, é prisão, eu acho. Gente, que jogo maluco. Mas vamos saber o próximo jogo, gente. Ó. Gente, que dia bonito. E agora vamos ver a Comunidade BR, que é um jogo que eu já joguei, gente. Esse jogo é muito legal. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu uso esse jogo, às vezes, para gravar TikTok, porque tem várias dancinhas, gente. Mas ele está bem atualizado, está bem diferente. Tem uma água aqui. Que isso? Gente, os gráficos desse jogo, ele é muito bonito. É só, dá para sentar, dá para fazer várias danças. Tem a dança do The Frog? Mentira. Do Noah Savage. É a dança do Drama. Drama mamamá. Abrindo drama mamamá. Tem muita dancinha do TikTok aqui, gente. Para quem gosta de fazer dancinha, esse jogo é muito bom. Deixa eu ver o que mais. Nossa, tem muita dança. Ó. Gente, isso aqui é molejo. Isso aqui é molejo. Tem um campo de futebol. Aqui tem uma favela. Eu tinha visto aqui. Ah, aqui, para jogar jogo da velha, gente. Tem uma praia também, se eu não me engano, para cá. Vamos dar uma olhada. Está cheia de gente aqui, gente. Tem muita gente aqui dançando. Cheia de mandrake, na verdade. Olha só, o povo estiloso, gente. Olha, esses aqui, eles devem estar gravando, ó. Do Ben Emos. Ben Emos. Olha, gente, a praia está cheia. Gente, que bonitinho. Todo mundo jogando, bem bonitinho. O que é aquilo? Estou vendo uma pessoa nadar. Eu diria que era um tubarão, já. O que é isso? Ah, aqui tem áreas. Gente, passada. Isso aqui. Dá para copiar avatar. Tem configurações. E dá para você ficar sentado aqui na praia, apenas admirando, pegando o sol. Gente, cadê as dancinhas? Perdi. Aqui. Gente, vou dançar aqui o passinho do romano. Mas, pessoal, esses foram os jogos aqui brasileiros do Roblox. Comentei se vocês já conheciam algum desses. Eu conhecia mais esse aqui que eu estou agora, gente, da dancinha. Mas, enfim, recomendo vocês jogarem, porque é muito engraçado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Use o meu starboard quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.